Ação direta é um termo muito usado para descrever táticas anarquistas. E com razão, pois é uma das principais formas de anarquistas colocarem em prática nossos valores de autonomia, auto-organização e ajuda mútua. Então, o que é exatamente? Bem, uma definição simples seria dizer que uma ação direta é uma ação política que visa atingir uma meta ou objetivo específico, e que é realizada diretamente, por uma pessoa ou grupo de pessoas, sem recorrer a uma autoridade superior por legitimidade. Essa definição abrange uma gama enorme de atividades, tudo, desde pendurar faixas até fugir da prisão. E não nos diz necessariamente muito sobre a política de quem realiza a ação em si. Ações diretas são táticas, o que significa que são um tipo específico de ação que pode ser usada para implementar uma grande variedade de estratégias. Encontrar ou participar de uma ação direta, o conceito em si tem uma importância especial para anarquistas e outros radicais anti-autoritários. E isso porque as ações diretas bem realizadas e bem executadas podem oferecer uma fuga do ciclo infindável da política representativa, que assume sua força mais elevada no Estado. O filósofo alemão Max Weber definiu o Estado como um monopólio sobre o uso legítimo da força física. Em outras palavras, a violência estatal, seja ela dispensada pela caneta de um político, pelo martelo de um juiz ou pelo cacetete de um policial, é uma manifestação de força legítima e uma dura lembrança do papel do Estado como mediador final do conflito social. Isto inclui desde disputas interpessoais, que acabam sendo resolvidas nos tribunais ou por alguém que chama a polícia, até os conflitos mais amplos que surgem da desigualdade sistêmica e dos desequilíbrios estruturais inerentes ao capitalismo, ao colonialismo, à supremacia branca, ao capacitismo e ao heteropatriarcado. Em sua forma mais pura, a ação direta não visa persuadir quem está no poder, mas procura estimular e afirmar a autonomia de quem realiza a ação por conta própria. Quando as pessoas realizam uma ação direta, estão rejeitando o monopólio do Estado na tomada de decisões e afirmando sua própria autonomia, ao mesmo tempo em que fornecem um exemplo a ser seguido por outras. Para dar apenas um exemplo, em vez de pedir a um político que vote contra a construção de um oleoduto ou apelar para órgãos reguladores controlados pelo Estado, aquelas pessoas que são a favor de uma abordagem de ação direta muitas vezes acham mais eficaz e emancipatório sair e bloquear o oleoduto elas mesmas, diretamente. A ação direta também pode ser usada para criar redes de apoio mútuo. Há 50 anos, Espanteras Negras enfrentavam a realidade da pobreza generalizada e da falta de prestação de serviços em suas comunidades. Em vez de apelar ao governo ou à consciência da América Branca, Espanteras começaram a trabalhar na organização de suas próprias clínicas de saúde e programas de café da manhã para crianças em idade escolar com fome. Estes programas eram parte de uma estratégia mais ampla de construção do poder comunitário e foram identificados pelo diretor do FBI, John Edgar Hoover, como uma ameaça primária à segurança nacional, querendo dizer uma ameaça à legitimidade do Estado e à estrutura de poder da supremacia branca que o sustenta. Por transgredirem os canais oficiais da política e, muitas vezes, a própria lei, as campanhas de ação direta são inevitavelmente confrontadas com toda uma gama de táticas destinadas a colocar os conflitos de volta sob controle do Estado, que podem ir desde a infiltração e cooptação de movimentos de base por organizações não lucrativas, financiadas pelo Estado ou por empresas, a fim de forçar uma mudança de tática ou liderança até a repressão extrema, como encarceramento em massa e assassinatos direcionados realizados por forças estatais e paramilitares. Embora como conceito a ação direta provavelmente exista há tanto tempo quanto existem hierarquias contra as quais se rebelar, o próprio termo remonta ao início do movimento operário, onde era usado para descrever práticas militantes como sabotagem industrial e greves radicais, ao bloquear fisicamente a produção e ao se defenderem coletivamente da repressão, trabalhadores foram capazes de forçar concessões de seus senhores capitalistas. O uso generalizado dessas táticas acabou levando à legalização dos sindicatos e a toda uma série de concessões destinadas a colocar as alas mais radicais do movimento operário de volta sob controle estatal. Um dos mais significativos dias de ação direta da história moderna ocorreu na Itália dos anos 70. Diante de uma crise habitacional provocada pela reestruturação capitalista da economia, milhares de migrantes do sul do país ocuparam prédios e defenderam fisicamente famílias contra o despejo. Quando o governo tentou aumentar as tarifas do transporte e os custos de energia, dezenas de milhares de pessoas se recusaram a pagar o aumento das tarifas em ações coletivas conhecidas como autorreduções. A Itália era, naquela época, um país profundamente religioso, conservador e rigidamente patriarcal, onde tanto o aborto quanto o divórcio eram ilegais. Nesse contexto, um destemido movimento de libertação das mulheres organizou uma rede de clínicas com médicos e enfermeiros fornecendo centenas de voluntários com as habilidades necessárias para realizar abortos limpos e seguros. Esta abordagem de ação direta à saúde reprodutiva foi complementada por manifestações massivas e frequentes que exigiam a legalização do aborto que acabaram sendo bem sucedidas. Em nossa era atual de crescente polarização, incerteza e insegurança, a ação direta oferece uma forma de nossos movimentos construírem e afirmarem nosso poder coletivo, tanto para defender nossas comunidades quanto para lutar pelo mundo em que queremos viver. . . . . . . Tchau.